Tô aqui com o meu camarada Rudá, convidei ele aqui, a gente tá hoje gravando a tarde toda aqui em casa, vários conteúdos pra vocês. Não sei se vão ir antes ou depois desse vídeo, mas pra vocês não perderem, porque esse é um problema do Thiago do Futuro. Exato. Pra vocês não perderem esses vídeos, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, porque a gente tá tendo vídeo todos os dias no YouTube, então vocês não perdem nada, nenhum conteúdo. Eu convidei o Rudá, a gente jogou algumas partidas de médica aqui, físico, vou editar e jogar no canal depois. Mas a gente tem trocado muito ideia ultimamente sobre Pioneer, porque é um formato que, a princípio eu não gostei do formato, rejeitei completamente. Na época eu tava jogando muito Modern quando lançaram o Pioneer. E agora com o que fizeram com o Modern e depois dos balanceamentos do Pioneer, pra mim se tornou um formato muito viável, muito equilibrado, muito interessante. Então eu queria muito trocar uma ideia hoje sobre como começar ou voltar a jogar o competitivo. Eu acho que pode ser o caso de muita gente, porque assim, aqui no canal tem uma galera que é mais novata e que de vez em quando se interessa pelo competitivo e traz muitas dúvidas, né, muitas questões. E tem muita gente também que já jogou o Magic há muito tempo atrás e tá sem jogar há maior tempão. Eu, por exemplo, na pandemia, cara, assim, depois da pandemia eu demorei a... Eu só voltei a jogar o competitivo esse ano, 2023, 2022 eu ensaiei, mas só tava montando o deck e voltei em 2023 a jogar o competitivo. E aí eu queria entender, mais ou menos, pra gente bater esse papo, como é que tá o panorama hoje em dia. O cara que chega hoje pra jogar, ele tem muita informação, até porque a gente tem hoje em YouTube, artigo em sites, né. Você acha que existe um caminho, assim, mais tranquilo, mais fácil pra pessoa que tá chegando agora? Muito, muito, é... com muitas dúvidas dele entrar, ou... Ou... dele seguir algum caminho, assim, mais fácil? Então, uma coisa que é boa e é ruim do Magic hoje em dia, e não vale só pra competitivo, é que ele tem muitas opções. E é sempre bom a gente lembrar que, assim, você não tem que participar de tudo, né. Tudo que tá acontecendo, que você tem que jogar, que você tem que participar, mesmo no competitivo. Então, você tem hoje em dia três frontes do competitivo acontecendo, e você, ao invés de tentar participar de tudo, vai falar, às vezes, assim, ah, mas o fulano de tal, que é profissional, participa de tudo. Ele é profissional. Sim, o trabalho dessa pessoa é jogar Magic. Então, assim, eu acho muito importante ir pra onde você se sente melhor. Então, por exemplo, a gente tem o Arena, a gente tem o Magic Online, e a gente tem jogar, né, o Tempo Tóquio. O Magic Físico. O Magic Físico. Então, acho que a primeira grande decisão é aonde essa pessoa se sente melhor, aonde que tá a galera dela. Por mais que o Magic seja um jogo individual, normalmente, né, competitivamente falando, onde tá a sua galera faz muita diferença. Às vezes tem uma galera que vira, assim, e fala, pô, que nem do Pioneer. Pô, eu gosto muito do Pioneer, eu queria voltar a jogar Magic Físico no Pioneer. Mas é sempre aquela pergunta, onde você tá, as pessoas jogam o Pioneer? Ah, não jogam. Então, talvez você devesse jogar o formato que as pessoas jogam. Sim, sim. É, nesse sentido, já dá essa facilitada, né, a gente tem as temporadas dos classificatórios e tal, mas, é, acaba, o grande fator determinante é o que as pessoas jogam na loja. Então, as pessoas jogam muito Pauper. Talvez, assim, pra uma primeira volta pro físico, você vai jogar Pauper. Ah, Roda, mas Pauper não tá dentro desses circuitos e tal, né, eu não chego no Pro Tour jogando Pauper ali, mas, é, se você quer jogar físico, vai ser esse meio que o caminho. Mas o ponto é assim, você vai ter que achar qual dos três caminhos que eu citei é o melhor. Então, a gente tem o Arena, né, e cada um vai tendo vantagens e desvantagens, assim. Tipo, ah, o Arena, qual que é a vantagem do Arena? O Arena, em tese, em tese, né, coelhinhos voadores, é gratuito. É de graça pra baixar, e se você não quiser, não quiser gastar dinheiro com ele, você não gasta. Acredita no seu potencial. É isso. Você tem muito tempo livre? É. Tranquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, que as pessoas nunca veem esse vídeo, então tudo bem. Se você, por exemplo, trabalha na guarda de um presidente, fica o tempo todo só sentado, vendo uma tela e não faz nada, pô, maravilhoso. Beleza, isso foi muito específico. Foi muito específico, a pessoa nunca vai ver. Mas, é, mas a gente foi muito tempo atrás. Mas, é assim, ele tem muita essa questão do tempo e tal, então, pô, às vezes pode ser uma boa. Eu sempre falo pra galera que, assim, pô, o Huda que começou a jogar competitivo, 2010, 2011, ele não tinha grana. O que ele tinha era muito tempo. E eu jogava muito com a Catrice, naquela época. Muito, 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 assim, tipo, eu... É um simulador de Magic, né? É, é, então, tipo, eu jogava, eu participei de uma liga brasileira lá, que eu fiquei em primeiro, assim, e o primeiro, é porque o critério de desempate não era, tipo, a porcentagem, o seu win rate. Era o número de vitórias. O meu número de vitórias era, tipo, 580 e pouco. Eu tinha mais de mil jogos. Nossa! O segundo colocado tinha, tipo, 300 jogos. Então, assim, é muito bom. Quando você tá nessa situação, pô, não tem muita grana, tem o tempo. Você quer shopping? O Arena tem seus jogos, ele tem, obviamente, que, comparando com o físico, ele tem o Standard, que é o Explorer, ainda não é o Pioneer. Lembrando que já saiu data, basicamente, né? No final de 2024, ele vira Pioneer com certeza. É muito diferente de um dia vai. Eles colocaram assim, eles não cariocaram, eles não fizeram o vamos se ver. De graça, Maria. Fala se não é assim. Não, é verdade. Eu não posso nem falar nada disso. Vamos se ver, vamos se ver. Não, eles colocaram data. Então, no final, lá. Dá o look bem, né? Mas, assim, e pra pessoa que tá vindo, é claro, jogar draft vai ser muito importante. Mas, assim, Meta Game Challenge tem quase todo mês. Então, pra você que joga construído, você interna, você pega a data do Meta Game Challenge. Então, por exemplo, vai sair o Drain. Sai o Drain, vai dar uma semana, vai ter Meta Game Challenge Standard de Eldrain. Interna. Aí, você vai jogar um monte pra pegar muito booster e tal. E aí, vai ter Qualifier Weekend, que dá vaga pro Pro Tour e dá vaga pro Pro Tour do Arena, né? Tanto pro Pro Tour normal quanto do Arena. Qualifier Weekend, você tem que pagar o dinheiro do jogo pra entrar? Não, você pode pegar pontos. Se você fizer top 250... Aquele play-in? E aí, se for o melhor de um, são seis ou sete vitórias. E no melhor de três, são quatro vitórias. Aí, você tem que jogar o evento e tal. Mas, assim, é uma maneira. E aí, você fica ganhando gema nesse meio tempo. Tem o Arena Open, né? Que é só Limited durante esse ano. Vão ser dez Arena Opens. Esse ano é só Limited? É só Limited. O ruim é que é muita gema, né? E é só gema ou é gold também? Não lembro agora. Gema e gold. Gema ou gold. Gema e gold. Então, dá pra ser cartão de crédito. Eu queria muito jogar um desses limitados, mas... Mas, assim, o ponto é... Ele tem o... Pra quem tá acostumado a jogar com conteúdo meu... Normalmente, quando eu falo AP, não é One Piece. É Organized Play, né? É um jogo organizado. É um sistema de jogos que faz você jogar. Então, o Arena tem isso de uma maneira. E, de novo, moro longe de onde tem uma loja. Não tenho grana pra jogar e tal. Ele é um caminho. Sim, sim. Ele é um caminho, assim... Lembrando, você não é obrigado a jogar Arena. Você pode olhar e falar... Não, dá. Não gosto. Prefiro, por exemplo, jogar um sistema que... Eu tenho grana pra colocar e eu sei que ele dá mais grana. Eu posso ir pro Magic Online. Só pra gente... Antes de seguir pro Magic Online... Em tese, então, o cara que tá normalmente longe de uma loja... O cara que não tem muita grana pra colocar no jogo... E o cara que, às vezes, até não tá muito longe de uma loja... Mas ainda não tem amigos... Ainda não tá inserido dentro de uma comunidade... O Magic Arena é o primeiro passo. O Magic Arena tá ótimo ali. É um ótimo primeiro passo. Ele é muito bom. Tanto que muita gente começou a jogar mais competitivamente na base do Magic Arena. Sim, verdade. Eu conheço muita gente assim. Verdade. Aí tem o Magic Online. O Magic Online... O problema dele é que ele é pago. Ele é pago usando os TIX, que é uma moeda que é, em tese, um pra um com o dólar. O que, pra nós brasileiros, já quer dizer que ele é muito caro. Tanto que, assim, o perfil do Magic Online é muito curioso. O perfil de jogador do Magic Online brasileiro é o chamado Grindr. É o cara que quer jogar pra pegar grana. Ou ele já tem uma grana ali pra colocar dentro. Sim. Mas ele tá atrás das altas premiações do Magic Online. Lá fora, esse perfil é um pouco diferente. Tem a galera mais da Groselha, a galera que quer jogar Commander, né? O Arena não tem Commander. Tem uma galera que joga Commander no Magic Online. Então tem muito esse perfil e tal. Mas aqui no Brasil, o que chama muita gente é assim. Pô, não tem o tempo de ir na loja, mas tem uma grana e tal, etc. E aí vou jogar ou formatos que tem no Magic Online. Então, por exemplo, tem o Modern, tem o Pauper, tem o Legacy, tem o Vintage. São formatos que tem também. Tem o Standard, tem o Pioneer. Sim. O Mall tem todos os formatos do Magic. É, o Mall, ele é um simulador do Magic. Pro bem ou pro mal. Oficial e pago. Isso, ele é pago e tem sistemas de aluguel. Às vezes a Wizard faz uma promoção dela mesma como sistema de aluguel. Que você paga 25 dólares e tem acesso a tudo. Caraca. Mas assim, é grana pra jogar, é grana pra um monte de coisa ali dentro. A vantagem do Magic Online é que o Magic Online, ele também te classifica pra Pro Tours e tal. Tem muito evento no Magic Online. Então, assim, falar um básico. Tem as ligas, que são eventos que podem te dar até 25 dólares se você fizer 5-0. E custam 5? 10 dólares. Custam 10 e podem te dar 25. E aí que é o famoso grind, né? O grind aí. E aí você, fora os Play Points e tal, fora outras coisas que você ganha lá dentro. E aí você pode jogar os Preliminaries também, que são torneios que também são todos os dias e tem outras premiações. Aí vai tendo os Challenges. São grandes eventos, tem todo fim de semana. O Magic Online, ele hoje em dia, pro perfil brasileiro pensando em competitivo, ele é o lugar que, assim, eu quero jogar o tempo todo. Então, ah, pô, Roda, eu trabalho muito, não consigo ir na loja e tal, os horários são ruins. Pô, Magic Online, joga isso, joga aquilo. E acaba sendo um sistema bom de treino também. É uma vantagem. Porque é uma crítica que uma galera tem na Arena, que assim, os caras não levam muito a sério. Porque todo mundo só vai lá testar coisa. E aí, tipo, fica muito discrepante jogar ranqueado e jogar Qualifier Wicked. No Qualifier Wicked, quem você joga com o Pro Player. No outro, você joga com os caras que estão meio... Ah, o cara curvou um, dois, três, eu conceder. Sabe? É meio assim. E o MOL não. O MOL é mais tryhard, porque tem grana no meio. Então, ele é muito bom, assim... Ele tem alta competitividade. Você tem um sistema próprio muito bom no Magic Online, que é o Magic Online Showcase. Que tem a cada três meses e tal. E é um sistema muito bom. Inclusive, a gente tá gravando isso na semana do dia 20, né? Dia 21. Aham. No dia 26 vai ter a final. E é muito legal de assistir e tal. Sempre varia os formatos. É muito bacana, assim. Ele é alta competitividade. Sim. Nesse sentido, ele é muito bacana. E temos o bom e velho, o Magic Físico. O Magic Físico. E aí, esse é o que, infelizmente, tem o limitador, né? O limitante, sei lá. Mas do... De você ter uma loja. Sim. De você ter um lugar pra jogar. Tem que ter uma loja. As pessoas têm que estar jogando mais os formatos. Assim, se você mora em Rio, São Paulo, normalmente você vai ter acesso a lojas. Até que relativamente grandes, tá? Mesmo as lojas do interior de São Paulo, por exemplo, são relativamente grandes. Em sentido de que tem sempre evento toda semana e tal. É que, como eu falei, tem esse desafio, né? Das pessoas estarem jogando. Qual que é a vantagem do Magic Físico? Assim, eu, particularmente, gosto muito de jogar Magic Físico. Sim. Muito, muito. Por mais que eu seja um cara que é competitivo, que joga Magic Online e tal, é uma coisa diferente. Eu vou, eu vejo meus amigos, os eventos me agradam. Assim, eu gosto muito de participar dos eventos e tal. Seja os eventos grandes, seja eventos menores. A vantagem dele é que, como é que eu vou explicar isso? A economia do jogo não é tão boa. Porque ela está incluída na nossa querida economia brasileira. Exato. E também capitalismo. Então, você está trocando a sua força de trabalho pra ter um pouco de hobby pra esquecer que você está sendo explorado. Aí é um outro vídeo. Mas tem esse problema, assim. A grande vantagem é que, é claro, né? Porque é o, assim, que é uma vantagem que eu não acho tão grande assim, mas as pessoas gostam muito, que é a questão de que você pode comprar as coisas, pode vender as coisas. Então, você pode fazer essa parte da economia um pouco melhor nesse compra e vende. Então, pô, eu posso comprar uma carta aqui por X, daí eu posso vender lá e tal. E o que acontece? O caminho pro Pro Tour, quando a gente compara todos esses que eu falei até agora, o do Arena é muito difícil. Porque o Qualifier Weekend, você joga com jogadores profissionais. Sim. Porque eles podem jogar porque a vaga do... Se ele não tem vaga pro Pro Tour do Arena, ele pode jogar. Então, você está jogando com o Nathan, por exemplo, que é o atual campeão mundial. Ele joga Qualifier Weekend. Então, você pega no mesmo Qualifier Weekend, tipo, ah, Nathan, Straske, Shote Soka... Que é complicado. No Mall é igual. No Mall você enfrenta também caras que são muito, muito bons. Todo esse que eu citei, jogam no Mall também. No IRL não vai acontecer isso. Você não vai enfrentar esse tipo de cara. O caminho pode ser um pouco mais tranquilo, né? O caminho é a partir dos classificatórios. Você joga o classificatório, aí você vai pro Showdown. No Showdown, se você quiser Top 8, você ganha vaga pro Pro Tour. Vai ter que viajar pro Pro Tour e tal, etc. Mas tem toda essa questão e tem o famoso, né? O Fabio Gerardo Guetting. Sim. E é muito legal, assim, mesmo pra gente do competitivo, né? Que às vezes parece seres sem coração. Eu tenho grandes amigos que eu fiz a partir disso. A partir desse gathering de jogar torneios mesmo. O primeiro grande evento que eu fui foi o Nacional de 2011. Eu fiz amigos, são amigos meus até hoje. Então, pô, casou, tal, teve filha, etc. A gente continua muito amigo em cima disso, assim. Mas você sempre tem que ficar olhando todas as opções de novo. Não precisa jogar tudo. Você não precisa, ah, pô, vou jogar o Qualifier Weekend, na próxima semana tem Showcase e tem... Calma, Jó. Sim, sim. Então, pô, tô aqui jogando na loja, montei um deckzinho, tá bacana. Vai ter um Qualifier, vou jogar. Tá da hora. Aí, às vezes, ali no meio tempo consigo treinar um pouquinho no mall, tal. Ir conhecendo pessoas ajuda muito em todo esse processo, assim, inclusive pra até onde é que você vai. E o mais importante é você, assim, eu bato muito nessa tecla, gente, porque é muito importante. Você vê qual caminho é melhor pra você. E você também precisa ficar fixo, não casamento. Tá? Ah, você tá... É, pô, que nem eu falei, pô, tô jogando aqui e tal, pô, peguei um trampo mais pegado. Eu tenho um amigo que tá exatamente nisso. Ele encaixou uma pós e ele não pode mais ir jogar nos dias que a gente jogava. Aí ele vai jogar agora mais no Arena. Sim. E aí, quando a pós terminar, ele vai voltar a jogar mais no físico. E tá ótimo. É tranquilo. Ninguém não vai vir a polícia do digital e do tabletop na sua casa. Olha, você tem que escolher tal coisa, você tem que escolher tal coisa. É meio isso, assim, cada caminho tem vantagens e desvantagens. Você tem que ver qual que é melhor pra você. O bom de ter vários caminhos, tipo, quando eu comecei a jogar muito assim, já tinha... Tinha muita opção, né? Não, tipo, tinha o Magic Online, mas ele era uma coisa muito distante. E não fazia muito sentido muita coisa lá dentro. O físico, que era o grande e forte. Aí surgiu o Arena. Aí o Arena agora tem um outro caminho também dele. Então, é ver qual é que é a boa. Tipo, pô, é aquela coisa. Ficar fazendo aqueles gráficos de vantagem. Ah, tenho muita grana, mas não tenho tempo. Tenho muito tempo, mas não tenho grana. Tenho meia grana e meio tempo. É, então. Daí você vai se adequando, assim, aos poucos. Jogar também os formatos que mais te agradam, ajuda muito. Pô, eu adoro um T2, tá ligado? Pô, eu acho que T2 pegado. Pô, cara, o Arena tá lindo. Sim. Tem muita coisa T2 no Arena. Você sabe que vai ter Metagame Challenge sempre que sair a edição. As quatro edições sempre vão sair ali no Arena. Você pode farmar bonitinho, da hora. Pô, o meu negócio é o Legacy. Eu gosto de uma dual. Eu gosto de fazer um Brainstorm. Sim. Pô, cara, vamos lá no Mall. Vamos ver se a Artinho não é tão caro quanto o IRL e o Legacy. É bizarro, né? É. Porque as duais... Não, as duais são ridiculamente baratas. Aham. E tal. E do mesmo jeito também, pô. Eu gosto aqui de jogar com as cartas. Já tenho carta. Eu gosto muito de ter carta. Vamos. Não tem problema, assim. Às vezes, é que nem eu falo assim, tipo, por mais que eu trabalhe com o Magic, o Grind, Magic e tal, etc. Cara, o meu, por exemplo, o Magic de segunda-feira, que é o Standard e tal, eu vou sempre. Religiosamente. Hoje eu estou faltando. Infelizmente. Mas o... Mas eu vou por quê? Porque eu gosto. Sim, sim. Tipo, eu consegui achar ali abordagens em cada um dos programas que me agradem. Então, tipo, ah, eu jogo mais isso, jogo menos aquilo e tal. O Standard hoje, ele não tá sendo muito realizado, né, nas lojas. Não é mais aquilo que era antes da pandemia, que era quase obrigatório, tipo, quase... Não é obrigatório, mas era quase certo ter o Standard nas lojas. É... Mas tá voltando. Você acha que vai voltar? A gente tem o... Eu queria até que você falasse, até eu explicasse também, de repente, a gente fala sobre a temporada Showdown e tal, né. Mas a gente vai ter uma temporada mais pra frente de Standard. Janeiro. Janeiro vai ser Standard. Ele volta. A gente teve próprio Standard. E Showdown, Standard. E aí, você acha que por causa disso as lojas vão começar a voltar a fazer? Ou ainda... Então, é um rolê muito complicado. Porque o Standard, ele é um formato muito sensível pra como ele vai funcionar dentro de loja. Porque assim, hoje em dia, ele funciona onde as pessoas querem que ele funcione. Sabe? Onde eu jogo não tem nada a ver com... Ah, os caras quebraram a Matrix, tá ligado? E aí, eles acharam uma maneira de fazer Standard. O Standard funciona onde a gente joga, porque a gente gosta de Standard. Sim. Tá ligado? Então, tipo, a gente juntou oito pessoas que falam, a gente quer jogar Standard. E a loja falou, dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Acho bacana. Sim. Então, foi meio isso, assim. Eu não acho que o Standard volta muito fácil. Ao menos que saiam muitos eventos Standard. E tem que ter muito, muito... É claro, na época de RCQ, vai ter mais gente com Standard e tal. Mas são pessoas que, assim, mandando a real, jogariam em qualquer formato. É a pessoa que tá ligada em competir. É a gente fala que é a cenoura invisível do Pro Tour, né? Você coloca ela aqui na frente, você acredita que ela tá aqui e corre. Você prende ela aqui na sua cabeça, aí você fica correndo atrás, tentando alcançar. Então, tipo, é a pessoa que jogaria de qualquer jeito. É a pessoa que jogou uma temporada de Pioneer agora, né? Que terminou esse fim de semana. Vai jogar Modern. Próxima temporada é toda Modern. Isso. De setembro até dezembro é tudo Modern. Prepare seus bolos. Ou Modern ou Limited, né? Sei lá, botar o draft. Tem essa opção. Mas, assim, eu não sou... Por mais que eu ame o formato, eu não sou ingênuo de achar que ele vai voltar a ser o que ele era, que nem você falou. Entendi. O último Grand Prix que a gente teve no Brasil foi Standard. E um dos argumentos da Wizards era que o Standard era o formato mais jogado. Tipo, em vários lugares. Vários, inclusive. A gente chamou o famoso FNM. Ah, não. Porque, assim, tipo, Modern era muito popular na época também. Mas era um formato muito mais fácil de montar deck e tal. Então, em muito lugar menor, tinha muito Standard jogando. E aí, as pessoas, tipo... Qual que é a pegada do Standard para o lojista? O jogador de Standard é o único cara que quer Booster. Porque o cara que joga outros formatos, ele quer uma carta. Ele compra só uma carta e ele não quer mais nada. O cara do Standard, ele é o cara que você pode dar Booster de premiação para ele. Então, você está vendendo material para ele. E aí, principalmente em lojas que não têm singles. Então, você consegue... Ah, eu vou te dar crédito, aí você pode pegar Box. Eu tinha muito esse rolê. Tipo, eu jogava com alguns amigos, uma equipe. A gente, de tempos em tempos, pegava uma Box. Inteira, assim. Tá ligado? A gente acumulava crédito e pegava Box. Então, o Standard é muito ligado a isso. Só que se isso não está acontecendo, o lojista não está acumulando Booster. Ele também não está querendo abrir muita coisa Standard. Porque não tem tanta coisa cara. É melhor gastar meu dinheiro comprando single para daí revender para outros jogadores. Aí, ele começa a ficar um formato meio inviável. A mudança que eles fizeram de aumentar a rotação para três anos é muito ligada com isso. Tentar deixar ele financeiramente mais tranquilo. Porque o que acontece? Para você deixar ele bom financeiramente, ele tem que ficar a longo prazo. Então, por exemplo, agora em Eldraine... Galera, a gente vai jogar Standard. A gente vai pegar um monte de Box de Eldraine. A gente vai botar muito material para venda. A gente vai abrir muitas dessas Box que a gente comprou. Porque tem muita saída. Tudo. O jogador de Standard Ventess, ele quer tudo que vem no Booster. Sim. Tipo, todos os arquétipos que estão vindo, ele vai pegar. Então, ah... Em Kamigawa, o GW Encantamentos estava ali. Ah, voltou a ter isso, né? Um deck T2 baseado numa edição. Ah, o Toxic saiu inteiro. Sim. Ah, os Soldados saiu inteiro. Então, eu sei que assim, se eu pegar... Se eu abrir um monte de Box aqui de Brothers War, eu vou vender um monte de cartas de soldados para o cara que está fechando os soldados. E eu vou fazendo isso. Só que eu tenho que fazer isso a longo prazo. Fazendo isso a longo prazo, isso também fica viável para a loja. Porque eu compro um monte... Lembrando, as lojas são obrigadas a comprar material. Sim. A quantidade que vai variar. Eu compro um monte de material, abro todo esse material, coloco uma parte para venda e vou... E eu tenho vazão. Se eu não tenho vazão, não tem porquê eu pegar um monte de material. Eu pego o mínimo de Box que eu precisar, abro poucas Box, aí vão sair poucas cópias das cartas, aí quando a carta vira multiformato, que foi o que aconteceu com a Sheldred, o preço dela explode, porque todo mundo quer jogar com a carta e não tem. Não tem. Não é o Standard que faz a Sheldred ficar cara. Sim. É ela jogar no Pioneer, no Modern, no Legacy, no Vintage. Então, todos esses formatos vão fazendo isso. Então, é isso que vira uma bola de neve contra o Standard. Em algum momento, você tem que cortar. Só que o cortar vai depender de você olhar para o futuro. Sim. Aí, se você vai olhar para o futuro, são outros 500, tá ligado? Os RCQs podem ajudar. Aí, se você falar, então, por três meses vão ter que ficar ligados no Standard. Tem uma outra coisa que poderia ajudar também, que tem um tempo que a Wizards não faz, que ela tem uma dica que eu acho que... Eu não sei se está tão válida a mais, que é os decks pré-montados que a Wizards lança. Ela lançou Standard, acho que, se não me engano, dois ou três anos ela lançou. E já lançou dois de Pioneer também, não lançou? É, ela chegou a fazer no Modern, no começo do Modern também. O BW Tokens. Não, não. O BW Tokens foi um produto incrível. Ele vinha com o Shield, ele vinha com boas cartas, ele vinha com o Shockland. Nossa, que gira. Sabe o que aconteceu? Hoje a gente abriu. É isso, gente. Desculpa. O problema de você lançar um produto, sei lá, muito bom, esse produto nunca vai chegar em ninguém. Então, tipo, lançou esses do Pioneer. Eles são legais, eles são bases legais. Poderiam lançar no Standard? Pode. Inclusive, eles lançaram alguns. Em Crizonval saiu. E eram, inclusive, produtos muito bons para você pegar singles importantes. Tipo, o BR Vampiros vinha dois Pé, foi BR. E vinha dois Bugurs. Caraca. Mas o problema, às vezes, é você fazer um produto muito, muito bom. Muita gente vai abrir. Vai abrir e vender. É, é, você não chega na mão do jogador o produto bom com o preço bom, que seria a ideia, né? É claro que você colocar um monte no mercado, pode fazer daí uma hora que você dá aquele nó de lógica, que as pessoas estão abrindo tanto, que o preço cai tanto, que daí o produto, sei lá, sobe. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o do Lotus, do Pioneer. Ele é muito difícil de encontrar, porque ele é uma base inteira do deck. É que tá ali, tá num lugar. E ele fez algumas coisas com ele mais baratas e tal. Mas, assim, o problema do Standard é muito grande, mas uma das maneiras, né, que falam, muita gente quando para para discutir, eu lembro que até o Aeron, Aeron, lá da Wizards. Aeron Forsyth. Isso, ele levantou, qual que vocês acham que é o problema do Standard não ser mais tão popular? Tipo, tinham várias questões lá, mas, assim, uma que todo mundo batia no pé, o Brian Kibler, inclusive, fez uma thread no Twitter sobre isso, é essa questão de evento. Você faz um monte, porque antes, que nem você falou, você quer jogar competitivo, você vai jogar Standard. Ah, mas, Standard, você vai jogar Standard. Não vai ter uma temporada Modern, vai ter uma temporada alguma outra coisa. Mas é grande maioria. Mas é tudo Standard, assim, é o formato que você vai jogar. Hoje em dia, a Wizards mesmo fala que tem três formatos no Tabletop que te levam para o competitivo. Que são o Modern, o Pioneer e o Standard. E aí, vão entrar entre N questões ali, entram na discussão. Então, ah, pô, eu já tenho um monte de coisa do Modern, por que eu vou jogar outro formato? Ah, eu já tenho um monte de coisa do Pioneer. E aí, vão entrando N. Daí, a gente durou mais tempo. Exato. Tudo bem que os caras do Modern, que o Modern Horizon, aí, estão patinando. Mas o... Mas é toda uma discussão, assim, sobre, tipo, pô, se o Standard vai ser revitalizado. Tipo, eu acho que ele vai? Não, não acho. Porque é um processo muito longo. E depende muito de cada local fazer. Eu lembro de falar com o lojista já sobre isso. E falou, não, eu até gosto do formato. Tem zero problema. Só que, se a Wizards não me mandar fazer, eu não vou esquentar a cabeça. O meu público tá jogando o X-formato. Tá ótimo. Então, é muito local. Assim, todos os locais que eu vejo... Tem locais que são muito fortes, o Standard. Então, tipo, eu conheço um lugar que tá 25 pessoas no semanal Standard. Caraca, bastante gente. Mas, de novo, caras que viraram e falaram, eu gosto de jogar Standard. É o que o Legacy foi há 10 anos atrás. Sim. Há uns 10 anos atrás, eu conhecia muita gente, tanto que eu joguei o National Legacy assim. Que eram os caras que... Ah, por que eles jogam o Legacy? Porque eles querem jogar o Legacy. Sabe? Inclusive, é uma dica, assim, que eu dou pra galera. Se você se organizar no Magic, você faz muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. Então, também, ah, que nem... Quando eu fui jogar lá fora, eu tive contato com os caras do Paul Pergedon. Que é um torneio lá da Itália. Que é um torneio de 600 players. Caraca. E eles se organizam num nível assim. Ah, vamos fazer o Paul Pergedon. E aí, vão ter várias lojinhas fazendo. E a gente ajuda a galera aí. Tipo, ah, o cara pegou a vaga. Chega lá. Fulano, você vai jogar o Paul Pergedon? Ah, cara, não sei. Pô, esse mês foi complicado. Tive que levar minha avó no Jiu-Jitsu e tal. Tá foda. Falou, não, vamos com o fulano e com o ciclano. Vai junto, tipo, 10, tem toda uma cena que trabalha pro Paul Pergedon ter 600 jogadores. Então, isso vale pra qualquer formato. Tipo, a questão do standard tem a ver com isso. Se quiser jogar, pô, eu gosto muito de jogar a Dual Commander, por exemplo. Eu e uns amigos aqui gostamos de jogar. Pô, vocês podem se organizar pra ter uma cena de Dual Commander e tal. É uma coisa que o competitivo trabalha muito bem. Quando os caras querem que algo aconteça, eles conseguem se organizar pra isso. Sabe, eu já vi muito lugar fazendo, tipo, ah, vai ter um GP. E eu joguei um rolê desse. Aí, os caras fizeram uma liga de cinco etapas com top 8, onde o campeão ganhava inscrição e passagem pro GP. Caraca. E era a época que tinha mais de um GP no Brasil. Tipo, tinha dois GPs no Brasil. Se o cara não fosse, no próximo, ele não participava. Cara. Porque, claramente, ele não quer participar do rolê. Sim, óbvio. Mas aí, os caras faziam isso pra garantir que alguém ia, assim, a galera que morava longe e tal. Acho que era, lembra, se era sul de Minas e tal. Mas, assim, sabe, e dá pra se organizar nessas coisas. Uma coisa que o, todo esse tempo com o Standard, tipo, desde que voltou o físico, faz dois anos. A gente se organizou pra esse Standard. Sim. E ele dá certo porque a gente quer que ele dê certo. Pô, legal. É uma coisa que tem muito a ver com torneios e com o competitivo no geral. É, eu não vou mentir pra você. Sempre gostei muito do Standard. Acho que eu fiquei um pouco mal acostumado por conseguir jogar pelo Arena. Então, tipo, não faço mais tanta questão de ter na loja. Voltei a gostar muito do Pioneer agora. Inclusive, tentando... Eu tô brincando no Pioneer. A grande verdade é essa, né? Tipo, a gente pode dividir, eu acho, essa questão do competitivo em dois caminhos. Pelo menos eu enxergo isso. Não sei se faz sentido. Que é o caminho do competitivo casual e do competitivo profissional. Sim. Tá ligado? É o objetivo final que diferencia. Exato, né? Porque você querendo ou não ir pra uma loja jogar um torneio valendo premiação que você tem que pagar, você tá jogando competitivo. Sim. Agora, se você vai lá jogar com o top deck do metagame, ou jogar com uma groselha que você inventou que você quer tentar, né? Jogar quatro rodadas e vai ficar feliz se você ganhar uma. São duas coisas completamente diferentes. Então, qual que é o objetivo, né? A gente já falou bastante disso, de objetivo. Então, acho que o que a gente conseguiu colocar aqui na mesa é... Existem vários caminhos. O importante é você começar a pensar qual que é o mais viável pra você. É, e principalmente, assim, aceitar o que você quer. Porque eu fiquei muito tempo, assim, com vários amigos grinders que falavam... Pô, Rudá, esse negócio de ter carta não tá com nada, tá ligado? Você pode conseguir as coisas emprestadas pra jogar um GP, pra jogar alguma coisa assim. Só tem que jogar online e tal. Eu gosto de ter carta, cara. Eu realmente gosto, assim. É uma coisa que me faz muito feliz, assim. Pô, que nem nessa segunda, né? Que a gente tá gravando isso, eu não vou jogar e tal. Se não fosse isso, pô, meu domingo à noite, teria sido eu pegar o meu deck e arrumar aqui pra ver se tá tudo bonitinho. É uma coisa que me faz feliz, cara. Ou o deck tá tudo certo, separar as fichas. Eu gosto muito, tá ligado? E é o meu caminho, assim. Eu gosto de jogar... Eu tenho amigos que só jogam online e quando vão jogar alguma coisa física, perdem card, é carta emprestada, é aluguel e tal. E comigo não. Comigo eu gosto de ter. Então, você ter o caminho que você gosta. Sim. Que é prazeroso. Porque, assim, cara, até pra quem é profissional, assim, você tem que achar uma relação saudável. Verdade. Com o que tá acontecendo no Magic, assim. Então, que nem, ah, eu gosto de ganhar e... Mas eu gosto de ganhar com a minha lista diferente. Não tem problema. Você pode querer chegar no Pro Tour com listas diferentes. O Túlio Jaldi é o maior exemplo no Brasil disso. O cara quebrou meta em cima de meta, jogando com decks diferentes. Mas ele percebeu que, assim, jogar com deck meta, com as 75 que fulano usou, não era o que ele queria. O que faz ele feliz é jogar diferente. E pra mim, por exemplo, o que me faz feliz é... Eu gosto de jogar no físico, eu gosto de competir. Eu não gosto de jogar casualmente. Se Magic não tivesse o sistema de competição, eu não jogaria Magic. Ou teria uma relação completamente diferente. Que é o que, por exemplo, eu tenho com, sei lá, League of Legends. É um negócio que eu jogo super de boa. Eu não estresso. Você é a única pessoa no mundo. Não, eu sei que eu sou a única pessoa. Porque League of Legends tem uma característica muito importante pra mim. Não é Magic. Entendi. Então eu sou super de boa. E ele tá ganhando esse tapeteu, eu... Não, a primeira coisa que o cara falar de coisa ali, eu silencio. Gente, usem o botão de silenciar e bloquear em redes sociais, em jogos. A pessoa não vai te falar nada incrível. É ele. Te garanto. O cara não vai virar assim e falar... Ô babaca, ganca da próxima vez e depois. Você sabia que se você comer tal coisa, você aumenta? Não, não. Ele não vai falar nada útil pra você. Mas é... Mas é entender a sua relação, sabe? Então tipo, eu gosto de competir e tal. E eu gosto de jogar Magic bem. O que hoje em dia mais me incomoda quando eu jogo Magic é quando eu não estou jogando bem. Quando eu tô jogando meio desleixado, eu sei que tem uma linha diferente. Eu gosto muito de aprofundar em Magic. Isso me dá um prazer, assim, incrível. Poder virar assim, pô, testar aqui play e draw. Aí eu vejo, pô, na draw, se eu sair de A de tal maneira diferente, dá pra fazer um negócio de tal, daí faz assim... Pô, isso pra mim é maravilhoso. Então eu achei que a minha relação é assim, eu gosto de jogar contra quem é muito melhor que eu, tal. Mas assim, isso é... Eu também gosto muito. Isso é o rudar jogando. Não quer dizer que é outra pessoa que tá vendo assim e fala, ah, não, não, tem que também sentir esse desafio. Não, você pode, pô, eu gosto de ir na loja e jogar com uma groselha. Ou não me importo com o resultado, eu só gosto de ir lá porque é um ambiente diferente, um ambiente que faz bem pra minha cabeça. Então tipo, de novo, a gente fala muito, né, achar os caminhos e tal. É isso, tudo, tudo, um monte de opções, você vai tentar achar o seu. Você vai olhar assim e falar, pô, eu gosto mais de ser casual, mas eu gosto de jogar formatos como Pioneer e eu gosto de jogar com decks sérios, mas eu não quero me aprofundar tanto, eu gosto só de, tipo, no máximo, jogar uma história de championship. Ah, na loja que eu jogo vai ter um... Vai ter um qualifier, aí eu jogo... Eu conheço muita gente assim, não viaja pra nada, por acaso, e vai. E aí vai, joga um evento maior e fala, foi bacana. E volta pro mesmo ponto. Tem gente, foi o que aconteceu comigo em 2011, eu fui pra um evento maior, aí eu descobri que o gosto do sangue era bom. Aí eu falei, eu quero mais disso e... E aí foi ladrão. É isso. Então acho que a última dica aí é aventure-se, né? Experimente. Acredite no seu potencial. Acredite no seu potencial, mas não reage a saltos. Não, não, a violência urbana é muito grande. Exatamente. Ó, ficou alguma dica? Pô, ficou alguma dica? Ficou alguma dúvida? É que eu ia falar assim, ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, né? E se você é uma pessoa que, pô, também tá nessa pegada agora de entrar e voltar e também tá sentindo alguma experiência que vale a pena compartilhar, deixa nos comentários também, porque pode ser alguma dica legal. E a minha última, agora sim, a última dica é, se você tá querendo realmente jogar sério, né, o competitivo, pô, Tiagão, não, eu queria jogar competitivo, queria ver qual é, queria testar decks bons, decks do metagame, aprender a jogar com o Rakdos do Pioneer, o... sei lá, o Jim... O Monogreen. Não, o Monogreen não. O Jim... É que eu ia dar, eu ia dar, como é que fala, exemplos de formato diferente. Não, o pior é que o jeito que, pro cara que tá muito tryhard assim, a gente tá vivendo uma ascensão de decks mid-range, né, pra variar. Então no Standard, ó, você pode jogar de UB mid-range, no Pioneer de Rakdos mid-range, no Modern de Rakdos scan, no Legacy de UB scan. Meu Deus. Então você pode abraçar um Capturar Pensamento e falar, vamos! É, joga com todos os formatos. Mas a dica é, acompanha o Rudar, né, Twitter e na Twitch também, vou deixar os links na na descrição. E, obviamente, você pode apoiar, né, fazer parte do programa de apoio, né, apoia.se barra Rudar Reis? Rudar MTG. Rudar MTG. É... Onde você recebe, enfim, um coach quântico aí. Vampiro quântico de coach. Enfim, você recebe o auxílio, né, o grupo do Rudar, dos apoiadores, recebe, enfim, vários artigos que ele escreve, eu, eu, particularmente, assino e já utilizei vários artigos que ele fez pra, pra voltar pro Pioneer, eu voltei de Mono White com o artigo que ele escreveu. Enfim, e, obviamente, né, pedir diretamente dica direto na fonte, né? Pode, pode, pode. É, lembra lá, tem questão de aula lá no meio, lá, tal. Mas, assim, a ideia também é desmistificar também qualquer ideia que uma galera tem competitivo, como se fosse, não, pô, é um negócio muito longe, cara. É, é, é pra você, tá, nem... Não é porque o cara joga competitivo que ele tem cinco cérebros, tá ligado? De 19 braços. Exatamente. Vai, cara, vai, vai. Vê ali como é que são as listas, a questão de sair de Inside Out. É, é muito corrido a questão do, de produzir conteúdo pra match, mas vira e mexe, sai os conteúdos teóricos, são os que eu acho mais legais, assim. Aham. Então, pô, fazer uma análise de turno a turno de uma match, falando, ó, isso aqui tem prioridade em cima disso, que tem prioridade em cima disso, que daí você faz isso, seu oponente fizer isso. É, pô, o tipo de conteúdo que eu gosto muito, que tem lá no Apoia, você tá com 131 artigos, eu acho. Então, ó, só falando lá. É isso, família. Então, não esquece também de deixar o likezinho aí no vídeo, se vocês curtiram, e se inscrever, porque tem bastante vídeo saindo por aí, entendeu? Vídeo todo dia aqui no canal, e ajuda a gente a bater aí 20 mil inscritos em breve, tomara que até o final do ano. Então, tamo junto, falou, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!